A revista O Mundo do Cinema, em nome de seu idealizador, o jornalista Carlos Dias, deseja um ano novo de muita paz e sucesso. Revista O Mundo do Cinema. A revista O Mundo do Cinema, em nome de seu idealizador, o jornalista Carlos Dias, deseja um ano novo de muita paz e sucesso. Revista O Mundo do Cinema. Boa noite. Nós amamos o mundo do food world, com o Ricardo Fumanchu. António Sáptimo. António, o que você está cozinhando hoje? Oi, pessoal. Que dia em dia. Bem-vindo ao nosso canal, From We Love Food World, com o Ricardo Fumanchu e António Sáptimo. Guys, hoje nós vamos fazer com o Carlico Fumanchu, com o Mixed Vegetable. Vai ser delicioso. Vai ser muito delicioso. Vai ser realmente delicioso. Ok, pessoal. Ricardo Fumanchu. António Sáptimo. E vamos comer. Comer, comer. Hi, pessoal. Hello, pessoal. My name is Antonia. Hello, pessoal. Ok, this is my recipe. Ok, garlic, chicken thighs, with mixed vegetables, boiled. Ok, ok. Ok, gagawin natin dito is, my recipe is chicken thighs, paper, butter, soap, garlic, and mixed vegetable, maritime, oil, and of course, water. Ok, guys, simple lang. Just really, really, really easy. Lagyan natin sya ng paper. All, everywhere. Yeah. Ayan. And then, bagyan natin sya ng soap. Ok. Parang namarinite lang natin. Just like a marinated. Ok. Balik na rin natin para mahalo. Ok, guys. This, I'm gonna put in here to bowl. Ok. Ok. And then, continuing for soap. Parang malnasa at tasty. Hmm, napakayami. Ok. Really easy. And then, this. Lagyan natin sya ng oil. Foot oil. Parang ipapry lang natin sya, guys. Ok. And then, put it down. Pag makinit na yung mantika. Ok, guys. Lagyan natin sya dyan. Just put it in here. Wow. Pag makinit na yung mantika. Make like a brown color. Ok. And then, Masala. Ok, people. The food is cooking. We got three days, and we're going on a holiday to the beautiful Philippines. Hmm? Three days. Three days. Adventure in the Philippines. Ok, pessoal. Mais três dias. A nossa aventura começa nas Filipinas, pessoal. Aberração, comédia, Comida. It's going to be a lot of action, comedy, and a lot of delicious food. Delicious food. Don't forget to watch Aventuras nas Filipinas com Ricardo Fumanchu, Tonya Septimo, And coming with me, my mother, she'll be part of the adventure. Yes. Ok, guys. Sabina in 3D spine. We are in the Philippines. Hello, Philippines. Manakabayan. Manakabunjo. I love you. See you. Happy Christmas. Aventuras nas Filipinas com o Carlos Fumanchu, com o Tonya Septimo, e vem com a gente a minha mãe. Ok, guys. Mmm. Better start a night. Mmm. 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 I love you. Oh, look at this. Yummy, yummy, yummy. Ah, y'all are going to nap in your bottle. I'm going to put the bottle. And some algae. Ok. And, y'all. Put the bottle. And mess her up. And y'all are not going to come with me. 90, 90. Wow. Okay. And the next is garlic. Darling. Vamos lá, vamos lá. E a gente agora temos aqui a ter aqui uma foto A gente está tomando uma foto com o Ricardo Fumanchu Antônio Sétimo Não esquecerem da nossa aventura lá nas Filipinas Ok galera, vamos lá na Filipina Vai ser um espetáculo, vai ver o som, aventura, comida e vamos comer Estamos a comer, comer, comer E não vamos esquecer dos nossos amigos Carlos Dias Elsa Benzi Virgina Lully Marcos Dissar Niki Luis Cacán Tenta Santana Sheila Santini Sheila Santini Não esquecerem Para Oliveira Para Oliveira E vamos ouvir música maravilhosa dos nossos amigos Vai ser show, vai ser show O momento da verdade chegou António vai apresentar aquele prato delicioso e vamos comer 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 vamos lá ver vamos ver esse prato delicioso ok pessoal oh é já cozido sim bacon e aí eu amo vamos lá vamos lá vamos lá wow! amazinh amazinh gai olha aqui oh! eu amo eu amo aqui é aqui é carlí ok it's yummy and delicious ok guys O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é? Olá Sr. Carlos Dias El Cervante Virginia Lully Luís Cacá Nigui Fala Oliveira Sheila Santini Marcos Cenzar Dedé Santana Venham comer Muito, muito bom Venham comer Muito, muito bom Venham comer Yummy, chiquinho Hehehehe Fala A Altria Guc dos Do we wanna taste all the flavors of life? Do we need to know? A ginெ made with a lot of Whole With delicious things from everywhere Go we close Is the meaning of life E o que diz o show? Nós amamos o mundo do mundo. Nós amamos o mundo do mundo. We're on John Asatmo from the Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. We're on John Asatmo. We're on John Asatmo.